Essa investigação já durou há dois meses em parceria com a Vigilância Sanitária e nós começamos a analisar o material que está sendo pedido nas farmácias e mercadinhos próximos. Através da análise do rótulo e verificando a forma de que estava sendo entregue, a equipe de investigação conseguiu localizar tanto a fábrica de paulista quanto a fábrica de urbina. Essa de produtos naturais, nós tínhamos recebido um ofício da Secretaria de Saúde de Paulista dizendo que o pessoal da Vigilância Sanitária esteve lá nesse local e o proprietário não deixou entrar. Então aí a gente foi com a polícia. O segundo, ele funcionou até 2006, 2006, ele tinha sido interditado pela Vigilância Sanitária. Nós estávamos crentes que ele estava fechado. Só que a Anvisa encontrou no estado de Alagoas diversos medicamentos fabricados por ele já esse ano. Então foi isso o motivo que ocasionou essa ação conjunta.